A operação conjunta realizada pelas equipes da ROTEM, Força Tática, com o apoio das guarnições da Polícia Militar de Tultum e Santa Filomena, culminou com a apreensão de cinco pessoas, várias armas e duas motocicletas. Essas cinco viaturas, elas deslocaram em vários povoados do sertão, na estrada vicinal. Nos povoados Pós, Mucua, Genipapo, Faixa e São Lourenço. Nessas abordagens, foram abordadas, revistadas, mais de cem pessoas. Nessas abordagens foram encontradas sete armas de fogo, na verdade, sendo seis armas de fogo e um simulacro. Resumindo, foi uma pistola, uma pistola Glock, calibre 380, dois revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 36 e uma espingarda bate-bocha, além de facas, facões. As apreensões fazem parte da operação Saturação, que vem sendo realizada desde o dia 15 de agosto. Durante os trabalhos, as equipes realizam diversas abordagens simultâneas, garantindo a segurança da população e sufocando a criminalidade. De acordo com o comando da PM, as operações irão continuar. A polícia só não revela em qual cidade eles estarão atuando durante o próximo final de semana. Essa operação, como a gente fala, ela sempre vai acontecer em algumas cidades, né? Então, já foi feito em São Domingos, foi feito em Tumtum. Então, a gente pode repetir nessas cidades como podemos escolher outra, né, dentro da nossa área. A estatística que vai mandar, né? Sempre nosso planejamento é feito de acordo com o número de ocorrências, né? As cidades que apresentam aí o maior número de ocorrências, elas precisam de uma atenção maior. E é isso que estamos fazendo, tá? Já temos outras cidades aí que já estão levantando para que a gente faça também lá, tá bom? Então, a gente sempre só faz aí o resumo mesmo só no final, porque senão aí pode estragar, pode vazar aí a operação e pode atrapalhar um pouco o serviço, né?